Da segunda polícia, o adolescente suspeito, ao ser ouvido, afirmou que ele e a vítima já foram próximos, numa relação entre aluno e professor, e que marcou o encontro com Adriano Almeida já com o objetivo de cometer o ato infracional. Disse também que foi com a vítima até um motel da cidade e dentro do estabelecimento a matou asfixiada com um golpe de artes marciais conhecido pelo nome de Mata Leão. O jovem também confirmou que desovou o corpo de Adriano e logo depois abandonou o carro dele na MG329 entre Caratinga e Bom Jesus do Galho. O delegado Almir Lugon fala sobre esse caso. Em todo momento, a intenção dele era roubar a vítima. Ele falou que ele tinha conhecimento de que a vítima tinha um valor considerável na conta e que ele tentou coagir a realizar PIX para ele. E que a vítima não aceitou. E aí ele falou que deu o Mata Leão, o golpe na vítima e decidiu tirar a vida dela. Ele falou que ele chegou a segurar a vítima por cerca de nove minutos, a vítima chegou a convulsionar. Ele contou em detalhes o que aconteceu para a gente. Ele falou que ele já havia sido aluno da vítima.